Eu sei que está lhe ajudando, é mesmo você que estou falando agora Você que pensa que é bem, não gostar de ninguém, que o amor tem ouro fora Fecha atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte, a coisa não demora E se não esquece, você vai entrar bem, ora se torna Conto com você, um mais um é sempre dois E depois por mesmo é amar e canta junto Você deve ter muito amor pro crescer Então pra que não dar o que é melhor em você? Vem e me dê sua mão, porque eu sou seu irmão, a filha e a mara, a poesia Deixa que sepa de lá, eu não estou interessado em sua guerra fria Pois ainda temos de ter uma aurora nascer Conto em harmonia, onde é que está sua fé? Com amor é melhor, olha se é Conto com você, um mais um é sempre dois E depois por mesmo é um é sempre dois E depois por mesmo é no mar e canta junto Em sua guerra fria, nós ainda temos de ter uma aurora nascer No mundo em harmonia, onde é que está sua fé? Com amor é melhor, olha se é Com amor é melhor, olha se é Mas com amor é melhor, olha se é Com amor é melhor, olha se é Com amor é melhor, olha se é Com amor é melhor, olha se é